Eu vou pra cameleira Eu vou pra cameleira, eu vou pra cameleira Eu lá vou passear Eu vou pra cameleira, eu vou pra cameleira Eu lá vou namorar Em cameleira eu vou namorar Se me der bem eu vou me casar Se todo mundo tem um amor O meu amor eu vou achar Meu pai falou, cansou de avisar Quando você quiser casar Dê uma volta em cameleira Que é bom demais pra se namorar Dê uma volta em cameleira Que é bom demais pra se namorar Diga aí, tá? Quanta honra, Anastácia! Simbora! Eu vou pra cameleira, eu vou pra cameleira Eu lá vou passear Eu vou pra cameleira, eu vou pra cameleira Eu lá vou namorar Eu vou pra cameleira, eu vou pra cameleira Eu lá vou passear Eu vou pra cameleira, eu vou pra cameleira Eu lá vou namorar Na meleira eu vou namorar, se me der bem eu vou me casar Se todo mundo tem um amor, o meu amor eu vou achar Meu pai falou, cansou de avisar, quando você quiser casar Dê uma volta em gameleira, que é bom demais pra se namorar Dê uma volta em gameleira, que é bom demais pra se namorar Eu vou pra gameleira, eu vou pra gameleira, eu lá vou passear Eu vou pra gameleira, eu vou pra gameleira, eu lá vou namorar Em gameleira eu vou namorar, se me der bem eu vou me casar Se todo mundo tem um amor, o meu amor eu vou achar Meu pai falou, cansou de avisar, quando você quiser casar Dê uma volta em gameleira, que é bom demais pra se namorar Dê uma volta em gameleira, que é bom demais pra se namorar Muito obrigada, Anastácia, pela oportunidade Aquele abraço